Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez eu saí do chão pra algum lugar E outra vez eu não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Permitido pra não ficar outra noite assim Sem saber se fosse vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão E pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz Lembrar de nós dois João Oliveira Tentei pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Quanta ilusão Quanta ilusão E pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei Eu já tentei Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão E pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz Lembrar de nós dois Boa noite Boa noite, custódia Boa noite, Pernambuco Boa noite, Brasil Hoje é sábado Hoje é dia romântico É dia que você cumprir A seresta É verdade? Começando agora O momento da seresta Pra você, meu amigo Pra você, minha amiga Que já está aí me acompanhando Desde já Agradeço a todos vocês Eternautas Vamos juntinho Trazendo aqui Umas músicas boas Pra você cumprir Músicas Que você vai recordar Muita coisa boa Do passado Eu tenho certeza Eu tenho certeza E essa música Eu ofereço a você Que já se apaixonou E viveu O desejo A perdura E a paixão Você foi o amor que tanto eu fiz Pra mim Foi o sonho Foi o sonho que um dia teve Você foi a emoção e o prazer Você foi o sonho que um dia teve Você foi o desejo Tertura e paixão Foi o medo de amar O meu coração Por isso não posso te esquecer Você me deixou Foi embora sozinho Eu não vivo Sem o seu carinho Viver sem você Viver sem você Não sabe Pra ser feliz Você É o vício Que só me faz bem Melhor que você Não há ninguém Você é o pescado E o perdão Que eu sempre quis Juro que não posso mais Viver assim Com essa dor do bem Sem seu amor Sei que não tem mais jeito Sem ter você A vida é solidão Volta atrás Pra minha vida Toda a alegria Que você levou Traz de volta O sonho De ter seu amor Traz de volta A paz Para o meu coração Um abraço Para todos Meus amigos E planos Que contribuem Para o meu sucesso Beijos de Raquel Juro que não posso mais Viver assim Com essa dor do bem Sem seu amor Eu sei que não tem mais jeito Sem ter você A vida é solidão Volta atrás Pra minha vida Toda a alegria Que você levou Traz de volta O sonho De ter seu amor Traz de volta A paz Para o meu coração Juro que não posso mais Juro que não posso mais Viver assim Com essa dor do bem Sem seu amor Sei que não tem mais jeito Sem ter você A vida é solidão Volta atrás Pra minha vida Toda a alegria Que você levou Traz de volta O sonho De ter seu amor Muito bem Você está curtindo O programa Momento da Seresta Alô Márcio Cleide Que já está aí Na fase grande Ou está aí Ainda em Na Bolívia Márcio é na Bolívia É fase grande É tudo É sempre ligado No nosso programa Bom E também Mandar um alô Abraço ao Marcos Cleide Lá em Santa Rita No Guarabaia Que está sempre Nos assistindo Tem muita gente Bom assistindo Sempre Os nossos programas Alô também O nosso amigo Jó Bisson Leite Jó Bisson Leite E família Curtindo sempre As nossas programações Lembrando que A partir de segunda-feira Tem um novo programa Ali no Show da Noite Com novos quadros Para você curtir A vontade Até o quadro de piada Para você ir um pouquinho Agora vamos em frente Trazendo aí Mais uma música Quem canta É Edson Edson Sexte Eu cantando Mais uma Essa é do José Augusto Muito boa Vamos lá Nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Um atraso Um atraso Apenas Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer A emoção Que eu senti por você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu dou Beijo por beijo Sonho por sonhos Sonhos Carinho por amor Paixão por paixão Música Música Não dá pra esquecer A emoção Que eu senti por você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonhos Sonhos Carinho por amor Com a solidão Paixão por amor Paixão por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Sonhos Carinho Por amor Paixão por paixão Pois é, tá aí um programa romântico Pra você, por que legal, né? Alô, Rosimária A Rosimária tá aí também curtindo o nosso programa Alô, Márcio Leite Alô, Rosimária Alô também, Antônio Verônio Elevinha Lá em Parques da Paraíba Tá curtindo o nosso programa Ei, né? Que legal Muito bom estar com vocês Meus amigos, minhas amigas Vamos juntinho Vamos compartilhando aí, né? Com o pessoal Eita, é, é, vamos aí juntinho É, ela diz aqui Ah, Rosimária De volta ao passado Realmente mesmo, né? De volta ao passado Você relembra Muita coisa boa, né? Que passou na sua vida Com as músicas que tocam aqui Só músicas Pra matar a saudade Nós estamos apresentando hoje O Momento da Celesta Você de História Você de Iguaraci Alô, Adembilo de Mello Márcio Leite Também lá na Vazegrande Alô, Marcos Leite De Santa Rita Do Maraguaia Jornal de Valdemar Minha amiga Ivana E também o Valdemar Que ele abraço pro Valdemar Ele, né? Em Pitanga da Estrada Vamos aí juntinho Trazendo mais uma Uma música Desse programa Que você curte muito, né? Vem aí Pra cantar Pra você Sabe que até agora É a Brisa da Celesta Mais uma coisa Pequena no programa Muito bom Tá a melhor, né? Realeza da Celesta Ao vivo Se ligar o rádio por acaso E de repente ouvir a minha voz Não mude de estação Escute o coração De quem te ama Eu tenho tanta coisa pra dizer E gostaria que chegasse até você Por isso é que eu lhe peço Por favor Não desligue o rádio Eu vou lembrar a música Que um dia Você ouviu pela primeira vez Em minha companhia Falando de amor e ilusão Eu quero te dizer que te preciso E continuo sendo aquela amiga E quero estar contigo Mesmo sendo assim Em forma de canção Não desligue o rádio Escute a minha voz Eu ando tão sozinha Eu ando tão sozinha E não consigo esquecer Eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Escute esta canção É a única maneira Que achei para chegar Até seu coração Eu quero te falar Da minha vida Com essa voz Que sai do coração Dizer que a sua ausência Aumenta e alimenta O meu sofrer E só agora nesta melodia Encontrei uma maneira De dizer Em todos os meus dias Perdi muito de mim Sem ter você Não desligue o rádio Escute a minha voz Eu ando tão sozinha E não consigo esquecer Eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Escute esta canção É a única maneira Que achei para chegar Até seu coração Não desligue o rádio Escute esta canção É a única maneira Que achei para chegar Até seu coração Não desligue o rádio Não desligue o rádio Escute esta canção É a única maneira Que achei para chegar Até seu coração Realeza 819901 4150 Muito bem amigos Você está juntinho Comigo aqui O programa Momento da Seressa O programa mais romântico Sertão Pernambuano Vamos juntinho Com o nosso programa É sempre um prazer estar com você Meu amigo Minha amiga Peço a você Que está aí Em Petrolina Juazeiro Que estiver aí Nos quatro cantos do universo Compartilhe aí Com seus amigos E vamos levar o programa Mais longe É o programa Momento da Seressa Mandar um alô Abraço Aos nossos amigos Que estão aí Curtindo O nosso programa Alô Jonas Da Bata Em Petrolina Está curtindo o nosso programa Também O Jonas Da Mata Boa noite meu amigo José Orlando Parabéns pela grande audiência Do seu programa Um forte abraço Abraço para você também Todos de Petrolina Estão sempre ligados Minha filha Esté É em Petrolina Também Muita gente boa Em Petrolina Valdevar Meu amigo Valdevar Irrita Valdevar irrita O neném O galego O galego Também sempre curte Novinho Alô meu amigo Novinho É Muita gente boa Aí Os dois neném Tem o neném Que é o cunhado Do neném Também Lá no quartinho Ai Pô Fila aí o nosso programa O Adriano Também de custódia Que mora Em Petrolina Muita gente boa De Petrolina É gente de custódia Que mora em Petrolina Sempre curte também Os nossos programas E agora Vamos trazer aqui Deixa o vídeo Vamos trazer agora Alô meu amigo Olha de segunda a sexta Você tem aqui Um jornal Que é de primeira qualidade O jornal chama-se Café com notícias Esse é muito bom Café com notícias Você curte a partir das 7h30 da manhã Na Rádio Jornal Brasil Você acessa Que a hora certa A hora certa em custódia A hora certa Que tem o apoio Das banaiabas Então a banaiaba É aquela goiabada Com bananada Né Goiabada com bananada A hora certa em custódia Eu quero pra você Meu amigo Pra você Minha amiga 20 horas E 39 minutos 8 horas 39 minutos Na cidade de custódia Você está curtindo Assistindo E ouvindo O programa Momento da Seresta Vamos juntinho Meu amigo Minha amiga Quem canta agora Pra você Sabe quem canta É o Tim Marques Cantando agora No programa Momento da Seresta Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente ia mesmo É pra se abraçar Você com aquele cabelo Vestido rodado Aquelas anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro pulas Eu era raposa Você era as uvas E eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você Fiz que passe Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele corpo bonito Ia me abraçar Quando a orquestra Tocava a beija Minúte Eu lhe apertava E olhava Seu gosto Dentro do corpete Querendo pular Eu tô do cheiroso A uma casta E você A chanel Eu era menino Mas fazia o papel De um homem terrível Só pra lhe agradar E tudo que a gente transava E tudo que a gente transava Eram três, quatro pulas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você Com medo que o velho Pudesse acordar A pílula já existia A pílula já existia Mas nem se falava Pois dos muitos conselhos Que tua mãe te dava Tinha um que dizia Só depois de casar A pílula já existia E tudo que a gente transava Eram três, quatro pulas Eu era raposa Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você Viesse que passe Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lampreta Aquele corpo bonito Ia me abraçar E tudo que a gente transava Eram três, quatro pulas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você Viesse que passe Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lampreta Aquele corpo bonito E a minha abraçar Você curviu Curviu música Do Rezinaldo Rossi Agora vamos ao intervalo comercial E eu volto rapidinho Sai daí não, é? Rápido mesmo, né? Bias Lances O melhor lance da cidade Delivery 8738481629 O ZAP 87996587897 Aceita cartão de crédito Rua Germano de Souza Lima Bairro da Redação Custódia Pernambuco Bias Lances Rossi Motos Vendas de peças e acessórios No atacado e no varejo Oficina Retifte e alinhamento de rodas Localizado na Avenida Gerson Gonçalves de Lima 1103 BR 232 Custódia Pernambuco Ligue 87999488811 Mercadão Que Bom Um show de economia Aqui você encontra Os melhores produtos do mercado Os melhores preços E muito mais Vem para o Que Bom E economize muito mais Rua Doutor Manuel Borba Centro de Custódia Música Muito bem amigos Vamos juntinho com o nosso programa Sempre juntinho né Vamos juntinho trazendo música Belíssima para você Que está aí no outro lado Do seu computador Do seu tablet Do seu notebook Da sua smartphone Então vamos juntinho Vamos trazer aqui Para cantar para você Sabe o que vai cantar? Essa é uma bela canção Detalhes Do Roberto Carlos É ou não é? É uma bela canção E quem vai cantar Aqui é Jairton Jairton toca E Karim Saffer Jairson Ribeiro Para você agora No programa Momento da Seresta Jairton Ribeiro Jairton Ribeiro Karim Saffer Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Eu vou viver Detalhes tão pequenos De nós dois São coisas muito grandes Pra esquecer E a toda hora Vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua Na sua rua E isto lhe trouxer Saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada Ou coisa assim Imediatamente você vai Lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor Palavras de amor Como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha Tanto amor E até os erros Do meu português ruim E nessa hora você vai Lembrar de mim A noite envolvida No silêncio Do seu quarto Antes de dormir Você procura O meu retrato Mas a moldura Não sou eu A sua noite Mais gostosa Mas você vê o meu sorriso Mesmo assim E tudo isso vai fazer você Lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo Como eu Não diga nada Não vai dizer seu nome Sem querer A pessoa errada Pensando Pensando ter amor Nesse momento Desesperada Você tenta até o fim Mas até nesse momento Você vai Lembrar de mim Eu sei que esses detalhes Por isso Por isso de vez em quando Você vai Lembrar de mim Não adianta Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo Em sua vida Eu vou viver Não adianta nem ter amor Não adianta nem tentar Meu amigo Meu amigo Meu amigo Vila Nini Arto Verde Vila Nini Souza Está curtindo o nosso programa Eita Aí Estou aqui tomando uma Escutando essas músicas Que bom Que legal Quem também está curtindo A nossa A programação É Ela Sônia Grande Sempre Curtindo aí Boa noite Boa noite meu amigo Boa noite minha amiga Tudo de bom aí Para você Agora Vamos juntinho Vamos trazendo aí Mais um musical Mas antes Quero dizer a você A você Meu amigo A você que Tem sua namorada Tem sua esposa E diz assim Para ela Quando o seu abraço Me acolhe Eu tenho certeza Que nada desse mundo Poderá me machucar Que legal Vamos juntinho É isso aí Diz assim Para sua namorada Seja realmente romântico Não é verdade Bom Agora Vamos trazer aqui Mais um musical Quem canta aqui agora É Ceará Ceará No breve É cantando para você Ele vai cantar A música do Odaí Zé Cadê você Mais uma noite Sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia Ela reclama noite e dia Volta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se errei Se errei Peço perdão Meu pobre coração De tristeza Chora Se você estivesse Aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse Eu não consigo entender Eu não consigo entender Por que você foi embora Se errei Se errei Peço perdão Meu pobre coração De tristeza Chora Se você estivesse Aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse O que eu sinto agora Iria voltar Iria voltar Para acabar com essa dor Que está no meu peito A me machucar Se você estivesse Aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse E o que eu sinto agora Iria voltar A sua noite mais gostosa Para acabar com essa dor Que está no meu peito A me machucar Muito bem amigos Alô mais uma vez Atenido de Belo Pessoal aí curtindo o nosso programa Que bom Que bom Alegria Bom demais estar contigo Com vocês aí Bom A Graziella Boa noite Os alunos Banda aí o alô para nós Aqui no Ceará Alô Graziella Moraes Também a Maricina Moraes Toda a família Moraes aí Do ICÓ Lá no ICÓ No Ceará Curtindo o nosso programa É só vocês aí Que compartilhem Vamos juntinho É quando o programa Mais distante Então Alô também Sônia Sônia está aqui No Rosemaria Souza Aqui na cidade de Custódia Só que Custódia Deveria ficar mais um pouquinho Ligado nessa programação As pessoas gostam muito De julgar O que a pessoa faz Antes de assistir Assista primeiro Para depois Falar alguma coisa Não é verdade Bom Então Vamos aqui Trazendo música Para você Sei que você está aqui Para você Porque música Então vamos lá Esta é belíssima Esta é cantada E vai ser essa Decida Quem canta Para você aqui Decida Deixa eu ver Quem vai cantar Decida Para vocês Aqui no programa Bom Tinta a ser essa Flávio Montenho Canta Decida Flávio Montenho Os versos de Alador Valor de Alador Valor de Alador Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo de água abaixo Se deixa virar Se deixa virar relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xinga Me xinga Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare-te uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Flávio Monteiro Descida se vai embora ou ficar comigo A sua noite mais gostosa Você vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Alcântar música pra você e também pra Canseão Moraes, né, mas aqui daqui a pouquinho eu vou tocar pra você ver se eu encontro aqui alguma música do Amado Matista, né pra atender o pessoal aí mas lembrando, mais uma vez eu digo a vocês que nós não trocamos música de cantor original por direitos autorais, tá então, nós trocamos aqui outros cantores e o Betão a gente vai trocar no próximo programa Rosemaria, próximo programa Betão pra você, né mas hoje nós trocamos a música aqui pra você também, né então, quando tá na playlist a gente toca tranquilo vamos ver se tem aqui alguma música cantada do Amado Matista Boca vai cantar pra você fruto do nosso amor Boca canta Amado Matista Boca, o cantor apaixonado Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Nosso Senhor para sempre te levou nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho, seria a nossa alegria Eu senti naquele dia, ser o pai, ser o senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vida se eu via, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vida se eu via, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir Muito bem, está aí, você está curtindo mais o programa Momento da Seresta A Rosemaria pediu o José Orlando Bom, não sou eu, é o José Orlando do Pará Também não está na playlist que usa o José Orlando aqui A gente vai trocar no próximo programa E você pede hoje, a gente toca no próximo programa Só que não está na playlist que a gente toca Mas eu tenho certeza que a música vai ser tocada aí Para você, Rosemaria Não vai dar eleição, não Mas você vai gostar E o nome da música é Como é grande o meu amor por você Quem canta, deixa eu ver quem canta aqui A música que vai tocar agora Mundinho Bahia Canta para você agora Mundinho Bahia Eu tenho tanto pra te falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande A sua noite mais gostosa Nem mesmo o céu, nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar E o infinito, nada é maior E o meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de te falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nem um segundo Como é grande o meu amor por você E eu tenho amor Como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar Eu me desespero a procurar Nem mesmo o céu, nem mesmo o céu, nem mesmo o céu, nem o céu, nem o céu, nem o céu, nem a mim as estrelas, nem a minha scrutiny é grande o meu amor por você muito bem amigos tá aí mais uma bela canção aqui no programa Momento da Seressa um programa pra quem ama de verdade você que é romântico tá aqui curtindo bom vamos rapidinho ao intervalo comercial rapidinho mesmo eu volto já já Agropaz, Floricultura e Paisagismo é com Agropaz Rua, Joaquim Tenório próximo ao MP, Centro de Custódia Ligue 87 999 5005 75 Internet de primeira qualidade é Megalink a Megalink tem qualidade e compromisso com você vem pra Megalink você vai gostar Avenida Germano de Souza Lima Bairro, Redenção Ligue 87 981 30 49 49 Marfisa Avícola tem o melhor frango abatido da cidade na Marfisa você encontra ovos e linguiça de primeira qualidade e muito mais Ligue 87 999 31 73 69 87 9 96 16 50 30 fale com Marlon ou Geusa Mercadão Que Bom um show de economia aqui você encontra os melhores produtos do mercado os melhores preços e muito mais vem para o Que Bom e economize muito mais Rua, Dr. Manuel Borba Centro de Custódia Muito bem amigos olha nós aqui de novo meu povo é o programa Momento da Seressa o programa que só leva alegria pra você meu amigo pra você minha amiga onde você estiver é o programa dedicado a você que ama de verdade você que é romântico eu tenho que assistir a este programa meu amigo minha amiga Alô você agora me informa a hora certa é a Coiabadas Cascão Coiabadas Cascão é bom demais você precisa provar é da Tambaú é uma maravilha olha a hora certa 21 horas e 9 minutos pois é passando aí 9 minutos das 9 da noite e 9 horas 20 minutos em Custódia você está curtindo o programa Momento da Seressa o programa mais romântico do sertão pernambucano quero aqui mandar uma lua abraça a turma que está aí curtindo o nosso programa alô você meu amigo minha amiga que está sempre curtindo no barco vermelho da Serra da Torre é só você brigadinho alô você alô meu amigo José Belarbindo é o galego Zezinho Lovás que está aí curtindo o nosso programa nosso amigo Vila Vila e Arco Verde também está curtindo o nosso programa alô Vila grande Vila Vila de Souza grande árvore de futebol gente de primeira qualidade pra Santa Reis Cisamano Siqueira Gilson Martins na cidade Arco Verde Pois é na Califórnia Califórnia Sertaneja Petrolina tem sempre alguém ligadinho na nossa programação um grande abraço pra vocês vamos aí juntinho meu amigo minha amiga esse é um programa pra você amar e agora chegou a sua vez mulher dizer assim pra ele pra o seu esposo pra o seu marido pro seu namorado o seu amado você vai dizer assim em você encontrei a felicidade serei sua daqui até a eternidade que amo é isso aí mulher tem que ser também tem que ser romântica também não só o homem mas a mulher também não é verdade pois amigos vamos trazer aqui a música que você vai ouvir agora é de Gilson no forró ele canta seresta também que romântica boa vamos aí acho que aqui a música depois você vai curtir já curtir muito essa banda cantando ao fim aliás não é a banda esse essa dupla Sertaneja Gerard e Gialfani que cantavam de mar aí quem vai cantar agora é sabe quem Gilson no forró que é uma música de Gerard e Gialfani um abraço aí pra minha vez do Belém da Rádio FM Alvorada no Sertão Olha amor eu vim de longe a sua noite mais gostosa eu vim voando pra você nesse fim de semana eu quero ficar com você quero uma noite linda nesse fim de semana que brinda quero ver minha estrela brilhando pra mim desliga a luz do telefone amor fecha as cortinas do apartamento há quanto tempo que eu espero amor ter com você esse momento desliga a luz do telefone amor fecha as cortinas do apartamento há quanto tempo que eu espero amor ter com você esse momento E aí galera paixona bota o champanhe na mesa vamos brindar nosso encontro que há muito tempo que há muito tempo eu sonho nesse momento meu amor apartamento decorado perfumado com as flores rosa vermelha na mesa simbolizando o nosso amor desligue a luz do telefone desliga a luz do telefone amor fecha as cortinas do apartamento há quanto tempo que eu espero amor October 646 ter com você esse momento desliga a luz do telefone amor fecha as cortinas do apartamento há quanto tempo que eu espero amor ter com você esse momento Pois é, gostaram da canção, é uma canção, é uma bela música, realmente música para recordar o passado. Vamos aqui aos alunos aqui, o pessoal ligadinho na nossa programação, alunos também, Sônia Granja, Sônia Granja está lá, é em São Paulo, curtindo o nosso programa. Um abraço aí para você e para a sua família que está sempre ligada aí na programação do Momento da Serece e também no Show da Noite. Meus amigos, minhas amigas, vocês que estão sempre assistindo a esse programa, eu fico muito grato, mas eu convido a você a conhecer o nosso blog, Custória News, há 15 anos no ar. Custória News levando notícias de Custória para o mundo, trazendo notícias do mundo para Custória. Custória News você acessa www.custodianews.com. Acessando, eu tenho certeza que você vai gostar. Custória News, o seu blog, aliás, hoje não é mais blog, agora é um portal, portal Custória News. Vamos entender. Alô, meu amigo Cléber Alves, que está aí assistindo o nosso programa também, nosso amigo Ademiro de Mel, lá em Guaraci, curtindo para valer. A Bássio Clay, que está lá na base grande, no Mato Grosso, curtindo o programa Momento da Serece. Quem canta agora é Gilson Nascimento, ó. É, você mudou demais. Vai compartilhando, meus amigos. G-Nilson Nascimento, em Ritmo de Seresta, volume 2. G-Nilson Nascimento, em Ritmo de Seres. Agora vem, dizendo que não me quer mais. Você se esqueceu de tudo que me falou. Dizia que o seu amor era só meu, só meu. É, Rodrigo Divulgações, de São Paulo. Eu sei que são coisas da vida, eu não vou chorar. G-Nilson Nascimento, em Ritmo de Seres. 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 Genilson Nascimento Em ritmo de Seresta Vol. 2 Muito bem, daí você está curtindo Sei que você está amando É o programa Momento da Seresta O programa do seu sábado A noite É, a sua noite mais romântica É a de Vem curtir o Momento da Seresta Então você, meu amigo Que está aí no Facebook Vai compartilhando também com seus amigos Ajude a fazer o programa, né? Nós juntinho fazemos Toda a diferença Não é verdade? Vamos juntinho Eu e você, você e eu Com o programa Momento da Seresta Trazer aqui mais um musical Para você Quem canta É o Rolando Aragão No programa Momento da Seresta Canto Rolando Tenho o coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Tem um coração Um peixe Um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Para enfeitar Para enfeitar De corais Tua cintura Fazer silhuetas De amor À luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta Canta coração Que essa alma Necessita de ilusão Sonha coração Não te enche as de amargura Esse coração Não consegue se conter Ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Uma noite Para unirmos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Música Quem dera ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar De corais Tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Para sempre Dentro de ti Música 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 Muito bem Mais uma canção belíssima Para você Meu amigo Minha amiga Vai curtir aí Pode sair sua foto A qualquer momento Olha essas fotos Que aparecem aí De pessoas São pessoas que Estão sempre ligadas No programa Como o nosso amigo Ademir de Belo Está aí Sempre ligadinho Aparecida Moraes Lá de Nicol Também aqui Tem o Adegil Que está em História Ele que anda O Brasil todo Mas hoje está em História Agora está em História Acho que está de férias O Adegil Com o Vila Mas aí vamos Vamos juntos Com o nosso programa Tem muita emoção Ainda aqui Para você Então se você quiser Sua foto Do jeito que você quiser Só mandar Ele vai ter a montagem Para sair Nos próximos programas Tá certo? Bom Agora vamos trazer aqui Mais um musical Que nós Canta pra você Pois somente uma vez E a bem na vida Que nós canta Foi somente uma vez Que amei na vida Foi somente uma vez E nada mais Uma vez Nada mais Em meus olhos Brilhou a esperança A esperança Que alegra o caminho Da cruel solidão Uma vez Nada mais Se entrega a alma Se entrega a alma Com uma doce total Renunciação E quando esse milagre Arras portas Do amor desejado A alegria em festas Me cantam No meu coração E agora A esperança A esperança A esperança A esperança E a esperança Uma vez nada mais, se entrega a alma, com a doce total, renunciação. E quando esse milagre abre as portas do amor desejado, a alegria e festas que cantam no meu coração. Muito bem, fica abençada, vamos ver o meu amigo. Música Olha a programação, a programação da Raid Telebrasil, a programação da Raid Telebrasil. A programação da Raid Telebrasil. Nesse programa, o show da manhã. E depois do show da manhã, que começa o show da tarde, você fica com pressão forrozeira, muito forró para você dançar para valer. Bom, vamos continuando aqui com o nosso programa. Então, é sempre um prazer estar contigo, meu amigo, minha amiga. Vamos trazer a última discípula. Sérgio, quem canta é Sérgio da Seresta. Sérgio da Seresta canta a noite do meu bem. Sérgio da Seresta canta a noite do meu bem. E a primeira estrela que vem para enfeitar a noite do meu bem. Música Hoje eu quero paz de criança dormindo e o abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem. Música Quero a alegria de um barco voltando, quero a ternura de mãos se encontrando, para enfeitar a noite do meu bem. Música Ah, eu quero amor, o amor mais profundo, eu quero toda a beleza do mundo, para enfeitar a noite do meu bem. Música Quero a alegria de um barco voltando, quero a ternura de mãos se encontrando, para enfeitar a noite do meu bem. Música Ai, como esse bem demorou a chegar, eu já nem sei se terei no olhar toda a ternura que eu quero te dar. Música Muito bem amigos, vamos aqui ao demorou comercial rapidinho e eu volto já já. Sai daí não, hein? Música Nem Pharma, a farmácia mais popular da cidade, sempre cuidando bem de sua saúde. Ligue 87 999 38 60 94, Praça Padre Leão Centro Custódia Pernambuco. Música Beta Mercearia, tudo em estivas e cereais, também vende, rações para animais, ótimos preços, excelente atendimento. Avenida Germano de Souza Lima, Bairro Redenção Custódia Pernambuco. Garra Segurança Garra Segurança Mais segurança em sua festa, em seu evento. Contrate, Garra Segurança. Ligue, 87 9 96 41 13 51 ou 87 9 96 36 81 05. Fale com Emerson. Música Você que está procurando uma viagem agora, LF Turismo tem uma viagem aí bem interessante para você. Chapada Diamantina. Então venha para cá, monta o seu pacote, precinho assim excelente. 1.988, pode ser parcelado em 10 vezes. E o legal porque é um pacote já completo, com hotel, café da manhã, aéreo e de volta, dá incluso seguro viagem, o primeiro dia de passeio, o trânsito para buscar no aeroporto, levar para o hotel e no último dia do hotel para o aeroporto. Então é um destino aí fascinante, muito procurado. Chapada Diamantina, a beleza que é ímpar, é singular. Uma beleza linda que tem também a parte de trilha. E para você que tem mais idade, você deve estar pensando, esse passeio não é para mim. Venha para cá que eu vou explicar e dizer para você que realmente é. Nossa trilha não é aquela mais avançada. São dias diferentes de passeio. Para os mais jovens, se quiser fazer uma trilha com maior número de quilômetros, uma trilha maior. Então é uma excursão adaptada para você. Sem contar que Chapada Diamantina é aquele lugarzinho, aquele lugarejo, aquela vila que parece muito com Minas Gerais. Então venha para cá. E tem também Foz do Iguaçu. Chapada Diamantina em outubro do dia 18 a 22 de outubro e Foz do Iguaçu que é em dezembro. A data eu lhe passo. Nos procure, monte o seu pacote porque vem novidades por aí, mais excursões. Monte o seu pacote. Venha para cá para a LF Turismo. Muito bem amigos, olha nós aqui de novo, meu povo. É o programa Momento da Seressa. Pronto, isso aqui é o último bloco da noite, né? Agora você vai se permitir para valer. São músicos belíssimos, vai ser trocado. Começando aqui com Lila. Vindo comer. Lila, a rainha da seressa. Foi num telefonema anônimo Uma voz disfarçada Me falou que eu estava sendo traído Eu nem quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e de um segredo Senti o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro importado Num carro importado De vidro fumei Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da minha vida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Na gente Foi por causa de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade Em busca da verdade e de um segredo Senti o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro importado De vidro fumei Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Demoradamente Foi a canção da minha vida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente A sua noite mais gostosa Em busca da verdade e de um segredo Senti o amor estremecer Senti o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro importado Num carro importado De vidro fumei Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Demoradamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor É Jovem e José Belabino O Gado Leico do Vasco Olá Márcio Leic Márcio Leic lembra dele? Gabriel Zezinho do Vasco Né? Aí estão me assistindo Vila Nila de Arco Verde É só o semelhante Ronaldo Martins José Matias Bandeleite Estuda Sônia Grande Já sempre curtindo o nosso programa É Está curtindo a Sônia Grande Meu programa é Esse programa É muito bom Muito bom Legal E aí o Márcio Leico Está lá na Bolívia Curtindo o nosso programa também Né? São Inácio Márcio Leico Eita Vamos minutinho Parece que o Márcio vai assistir O que é a barra É É O ingresso paradinho aí Né? Desce para montar o estádio lá Da O estádio da É Do Pantanal, né? Arena Pantanal Belo estádio de futebol Estive lá assistindo Eu e o Márcio Está assistindo lá É Nesse dia Em que o Botafogo da Paraíba Né? Eu lá dentro Na série C Né? Ainda 2014 Né? Lá na Arena Pantanal Belo estádio Bom, agora Vamos juntinho Meu amigo e amiga Não você Alô Anemil Que merda O meu amigo Anemil Está aí contigo também Lá Agora Vamos trazer Para cantar para você Valdir Valdir Dos teclados Cantando Moça Moça Eu não sei falar Moça Moça Eu não sei falar Moça Eu não sei falar Moça Eu tenho só uma viola Moça Eu só sei cantar Bora Minha joia Moça Eu não tenho dinheiro Minha riqueza Eu vou te contar É o braço Da viola Moça Eu só sei cantar Moça Se você parar Um pouco Pra me ouvir Em alguns minutos Vai me descobrir Enxergar o fundo Do teu coração Moça Eu já sei Que Mas eu tô querendo Mesmo é me engançar Se me achar careta Eu te peço perdão Mas eu quero falar Pros teus pais Pedir a sua mão E se você aceitar O amor De um violê O seu coração Vai ser meu Parabéns Deu linha, viola e o medeiro Na canção Moça Moça Eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço Da viola Vai me consolar Até você Abrir Te fez Teu coração É o braço É o braço Da viola, moça Eu só sei cantar Aê, Santana! Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em algum segundo vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me engançar Se me achar carento, pego perdão Mas eu quero falar E se você aceitar o amor de um violê O seu coração vai ser meu paradê Eu li a viola e uma eterna canção Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Eu tô querendo Deixa eu me engançar Parariam Aê, né? Que bela canção, rapaz! Alô, Graciela Coral! Isso mais uma vez aí na internet Curtindo o nosso programa O programa Momento na Seresta Muita gente boa Curtindo aí a nossa programação Prazer imenso estar com todos vocês É, quem esteve aqui também É, quem esteve aqui também Foi, é... Wanderlíbe Souza Wanderlíbe Souza Também aqui José Matias, né? Alô, meu amigo José Matias Está aí curtindo também, né? Grande Zé Bom, então vamos aqui trazendo mais uma atenção O tempo não para e a gente não pode parar Maranhão, Maranhão da Seresta Penda pra você De que vale ter tudo na vida? Agora De que vale a minha vida agora? Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você Morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora? Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você Aquele banco lá na praça Aquelas flores Aquele parque, aquela rua A nossa música Nossos momentos nunca mais vou esquecer Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora? De que vale a minha vida agora? Morrendo de saudade de você Aquele banco lá na praça Aquelas flores Aquele parque, aquela rua A nossa música Nossos momentos nunca mais vou esquecer Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de você Estou morrendo de você Muito bem Você está morrendo de saudade? Pois é Pois é Essas músicas realmente deixam você de saudade Lembrando os bons tempos E o Márcio Leite não está na Bolívia Ele está em casa O Márcio Leite, esse que está aí Aparecendo aí agora Aparecendo Esse é o Márcio Leite do irmão Que mora lá em Vázia Grande do Mato Grosso Ele que trabalha no Brasil E trabalha na Bolívia Nos dois países Bom, vamos continuando com o nosso programa Este é o programa Momento da Seresta Mandar um abraço Alô você Meu amigo, minha amiga Quem está aqui é o Rildo Rildo Maraújo Está aqui curtindo o nosso programa também Grande Rildo Rildo está aí em Brasília Curtindo aí a nossa programação Boa noite A Chavo chegou agora aqui Não, faz tempo Também a Sônia Grande Curtindo sempre o nosso programa Muito grato pela atenção de vocês aí Todos vocês E Alívio Timelo Sempre ligadinho Então, vamos curtir aqui mais uma Vou trazer aqui agora para vocês O programa está chegando ao finalzinho Vou trazer a penúltima da noite E me encanta É o Rulando do Mordeiro Mas antes Uma correção A música que eu anunciei É essa que passou agora O nome da música é De que vale a minha vida agora Eu tinha anunciado aí a música do Rodaírus aí não é Está certo? Essa aí, desculpa a vocês E agora Quem vai cantar No programa Momento da Seresta A penúltima da noite É Orlando Monteiro Orlando Monteiro Canta para você No programa Momento da Seresta Venha de onde vier Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrarai Cinderela De beijo mais puro De amor pra lidar Cinderela Cinderela Menina moça Coração a palpitar Cinderela você é Cinderela E o seu príncipe encantado Vai chegar É pra matar a saudade Enrico de Seresta Com Orlando Monteiro Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virá que eu sei É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrarai Cinderela De beijo mais puro De amor pra lidar Cinderela Cinderela Menina moça Coração a palpitar Cinderela você é Cinderela Cinderela E o seu príncipe encantado E o seu príncipe encantado Vai chegar Cinderela 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 Menina moça Coração a palpitar Cinderela você é Cinderela Cinderela E o seu príncipe encantado Vai chegar Librerela e quinta-feira, o programa Show da Noite. E você que está aqui ligadinho nesse programa que ainda não conhece o Show da Noite, eu convido você a assistir. Tem muito que dizer, muito bom rock. É um programa bem diferente do Momento da Celeste. Aqui a gente só toca romantismo. No outro programa a gente toca de tudo. Alô, Jean de Munes. Jean de Munes está em São Paulo curtindo o programa Momento da Celeste. Um grande abraço para vocês e sua família. Jean de Munes é em São Paulo. Agora vamos trazer aqui a última na noite. Daqui a pouquinho eu volto para despedir o programa e vocês vão curtir a música com o Damião dos Teclados, Garçom do Reginaldo Rossi. Para a galera que está sentada na mesa de bom mano, Garçom do Reginaldo Rossi. Simbora! Garçom do Reginaldo Rossi. Gravando ao vivo, hein! Garçom, aqui nesta mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom do Reginaldo Rossi. 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 programação e agora o nosso encontro marcado é segunda-feira às 20 horas e 45 minutos, está certo? Graças pela atenção de todos Deus abençoe a vocês e a família de vocês. Até a próxima se Deus quiser.